Bom dia, alvorecer! Hoje é terça-feira, dia 24 de setembro. Peço desculpa pela minha voz fanha, mas é que eu estou um pouco resfriado. Não se assole em comentários negativos a seu respeito. Não dê o seu poder e o seu valor na mão de ninguém. Tenha sempre às mãos o seu livrinho de valores, qualidades e especialidades. Ah, então quer dizer que você eu tenho? Mas menina, isso é tão fundamental e importante. Calma que eu te ensino. Você vai escrever os seus valores, tipo Eu sou honesta, eu sou respeitosa, eu sou humilde. Hoje, escreva pelo menos os cinco valores principais. Se você tiver dificuldade em saber o que são valores, pesquise no Google. Depois, escreva pelo menos cinco qualidades suas. Eu sou simpática, sou talentosa com trabalhos manuais, eu sou uma ótima comunicadora e por aí vai. E por último, as suas especialidades. Aquilo que só você faz e faz muito bem. Por exemplo, eu faço um ótimo brigadeiro de panela. Eu sou ótima em dar conselhos e consolar a quem precisa. Eu sou uma boa professora. E por aí vai. É interessante que você tenha isso no seu bloco de notas do celular. Para quando alguém vier tirar o seu valor, caçoar de você ou tentar te diminuir, você se lembrar da pessoa maravilhosa que é. E não ficar aí carregando um monte de vozes dentro da sua cabeça que vieram de outras pessoas que acabam te prejudicando e fazendo você se sentir culpada. E se você é um aluno do Portal Alvorecer, já aproveita e assiste a aula sobre os obsessores. Vai até dar uma clareada por aí. A afirmação do dia é Eu estou firme em meus valores, qualidades e especialidades. E a meditação do Portal Alvorecer indicada para hoje é Alto amor e alto valor. E o cristal de conexão do dia é o quartzo rosa. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.